Aqui pra trazer um vídeo e... Debes! Vamos começar aqui De eleição Eleição Ladausa Trump Versus Hillary Vamos ver quem ganha Vai! Tá indo, Aluta Tá indo, tá indo Trump construiu o muro Mas Trump apela em vez Sem zoeira Trump começou a apelar Bugou E bugou Trump ganhou Trump ganhou Vamos limpar aqui os dois E agora vamos colocar Um Dark Peasant Azul Versus um Dark Peasant Vermelho Opa! Ui! Pegou bem Vai! 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 Ali os dois Dark Peasant Vamos ver quem vai ganhar Ih! Quando eles vão pra lá É difícil de achar Fica até ruim E eles nunca mais sobem Por isso que é ruim Por isso que eu vou tirar Agora Vamos Um Super Peasant Versus Um monte de Peasant Vamos ver quem ganha Não é tão bom Não é tão bom Igual os outros Os outros Tabs Porque o Dark Peasant Não tem nada a ver Totalmente diferente Mas não tem problema Eu estou jogando Isso que é bom E vamos ver quem ganha Nossa Acho que está sem graça Eita Isso O Super Peasant Está tomando muita Super Peasant Está tomando muito É muito morrendo Mas acho que ele ainda vai ganhar Ali, ó Ele não desiste não Game of Thrones Game of Tabs Piadas Tá bom Agora a gente vai colocar Vikings Vamos limpar aqui E vamos colocar um monte De batedor de cabeça Eles devem ficar com muita dor de cabeça Porque eles batem Muita cabeça Gente, está ventando muito aqui Se ficar uns barulhos de vento A porta está ventando muito Eita Minha porta vai bater Não, vai não Tá Eita Não sei Não sei se o meu PC vai bater Fechou Vamos ver o que vai acontecer Um monte de batedor de cabeça 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 Versus Um Super Peasant Caraca Olha a onda Olha a onda Olha a onda Eita Morreu ali Começaram colados E não Soltaram Nossa Quanta acrobacia Só sobrou um Nossa Agora vamos Um Super Peasant Versus um Super Peasant Olha Olha a briga Olha a briga Olha eles estão se batendo Vai Um Peasant Eu acho que a azul ganha de um Peasant vermelho Aqui estão Estão saindo do chão Volta para o chão Aí Não falei Peasant E azul ganha de um Peasant vermelho Nada está conseguindo derrotar esse Peasant Vamos colocar um monte de Taekwondo Vamos ver se os Taekwondo ganham Agora Taekwondo Ou até colocando Taekwondo do time deles ali Nossa Está varrendo de todo mundo Olha um monte de Taekwondo Meu Deus O azul ganhou Faz sim Não Ah não Não completei Depois eu vou tentar completar Vamos Como canhões versus Um Peasant Nossa Taekwondo levou só um tirão Saiu um Taekwondo no time azul Aí Levou só um tirão Caraca Destruiu Destruiu Nossa Um golpe só Já mata Meu Deus Meu Deus Já até caiu Aí O Super Peasant Ta ganhando de todo mundo Mas agora Eu quero ver Se ele vai ganhar de um Super Boxer O Super Boxer Quero ver se ele vai ganhar Toma 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 Ele juntou um Super Ele juntou um Super Peasant e um Taekwondo Só que o Taekwondo já morreu Nossa Foi uma batalha boa Mas o Super Peasant ganhou Agora Um exército de Super Boxer Vamos ver quem ganha Vai Já era Já era Seu Super Peasant Passar disso Ele é muito bom Olha ele Ele é sendo colado Nunca Agora Agora eu vou colocar um de cada Ah não Se eu colocar um Dark Peasant Aí eu vou estar apelando já Vou colocar um Super Boxer Também Um monte de Boxer Normais Não é porque tem o Boxer e o Super Boxer Então vamos Só Boxer Um exército Só Boxer O outro exército com Um Super Boxer Um Taekwondo E um Viking Batedor de cabeça Tá bem lento Já o meu PC Mas vai Vai Batedor de cabeça Taekwondo Acho que já foram E o Super Boxer Tá perdendo E os dois já foram E o Super Boxer Tá perdendo Ou tá ganhando Tá ganhando Vai ganhar Game of Boxer Pronto Vamos Um ladrão Uma quadrilha Versus Arqueios Vamos ver quem ganha Nossa Só levou um Toma Não 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 Boa Boa Não Morreu um Ih Eles vão ganhar Os ladrões vão ganhar Caraca Não deu outro Os ladrões ganharam Esse exército Tá muito fraco Agora Vamos colocar Um mestre ninja E um mestre samurai Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha agora Ganha só Porque né Vai ser injusto Se a gente colocar Três Ou duas Só vai Tu Só vai Vai matar Nossa Caraca Pegou em um da equipe Uma shuriken Mano Ele tá sem usar uma perna Outra perna Tá ruim Bora Aí Nossa Sobrou um ladrão Sobrou um Sobrou um E esse não vai ganhar Aí Vamos ver Gente Quem ganhou O azul ganhou Foi a pior luta que eu já fiz Mas Vamos ver quem ganha O vermelho ganhou Vamos colocar só um canhão Um canhão Um One Gem 16 Um One Gem 16 Pronto, agora eles já estão equilibrados Caraca, olha aqui a arma Nossa Boa guerra Guerras atuais 37 Foi Agora vamos ver a guerra literalmente Só vem as arminhas ganhando no chão Ali Eu tinha os dois vermelhos O cara foi lá em cima, mano Nossa, eu vou só um tiro O vídeo Se eu for continuar vai ficar muito longo Então eu vou parar por aqui Mais tarde Não sei se eu faço uma segunda parte Mas vai ter Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí